Fala galera, novamente com vocês, Felipe para o canal Fuga Games, hoje iniciando o 15º episódio da primeira temporada de 7 Days to Die para PS4 no modo insano. Vamos que vamos, que estamos nos aproximando do 14º dia, e o que eu estava pensando em fazer? A gente vai ter dois dias ainda lá fora, e eu pensei em colocar umas três carreiras de spikes ao redor do muro e fazer uma cerca, e eu quero ver como é que eu faço essa cerca, uma cerca de arame farpado, alguma coisa deve ter. Ou essas assim? Essas assim também seria interessante, hein? Posso colocar em cima do muro, eu acho. Hum, acho que posso, né? Ou eu posso criar mais uma altura? De qualquer forma, eu vou fazer dez deles para testar. Vou ver se eu crio e faço mais desses frames. Eu tenho bastante para fazer. Vou fazer desses frames. Isso aqui são aquelas plataformas frames. Eu não sei como é que eu vou criar mais. Isso aqui eu acho que é tipo uma armadilha também. Você coloca os spikes em cima. Acho que é isso. Enfim, opa, não quero pegar fogo, mano. Nós estamos com fome e sede boas ainda. Eu não podia pensar em criar nossa mini bike já, velho. Seria interessante também, né? Isso aqui eu preciso de bastante coisa para criar ela ainda. Vou deixar por enquanto. Mas vou pegar essas aqui e vou fazer um teste para ver se vai dar certo. Esse bike a gente tem, isso aqui a gente não pode criar porque precisa dos calipers, beleza. E aqui dentro... Bom, se eu criei mais dessas... Eu não sei se eu vou ter que chega... Ah, tem bem pouco, por sinal. O resto eu coloquei lá dentro. Então eu vou deixar quieto e eu vou testar estas... Essas cercas lá no muro. Se bem que ela está vindo, eu vou deixar para fazer isso durante o dia, galera. Eu vou... Eu estou desconfiado que a Forja está atraindo eles. Eu estou bem desconfiado disso. Eu vou ter que eliminar aquela pedra ali. Eles estão pulando de um jeito que... Quase que eu vou precisar de... Ó, eles sobem, cara. Ele sobe... Não sei por onde que ele sobe, cara. Eles vêm por essa pedra. Eu não tenho mais... Ah, mas ainda tem alguma coisa. Primeiro... Tem bastante aqui. 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 Vou fazer alguma coisa aqui pra baixo, porque eu vou pegar um pouco de clay e vou tentar fazer o máximo que eu puder, daqueles cobblestone rocks lá pra gente tentar fazer mais uma fiada de parede de bloco em cima daquele muro de fora, colocar a cerca em cima dele e colocar os spikes por fora. Conseguir fazer isso vai ser ótimo. Daí eu vou começar a pensar numa saída por outro lugar, daqui. Mas pra isso tem um trabalho árduo aí pela frente, fazer um bom espaço. Eu vou minerar até umas quatro e meio por aí. Daí eu subo, me alimento, pego a pedra que tá na caixa, pego o clay também e saio fora daí. Não vou ter outra alternativa agora. A nossa estamina já não é mais um problema, né? Como era naquele começo, meu Deus, como sofremos por causa da estamina. E aí? E aí? E aí? E aí? Chegareta nossa vai ir para o pau, eu só posso fazer. Ela está com 258, vamos ver se ela já não vem um pouco melhor. Beleza. Olha, 269 não foi lá muitas coisas, eu consegui 700 pedras também, não é lá muitas coisas. Isso, vamos subir. O que houve aí? Show. Eu ia guardar um pouco dessas coisas, ferro esse, 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 esse aqui vai depois, tem mais pedra, tem mais você, eu vou precisar também. Isso, os ferms estão ali, beleza, a gente tem comida, vamos aumentar. Mais uma, mais uma. Um pouco de água normal, fechou. Já vai dar 6 horas, vamos ver o que estrago que eles estão fazendo. Quero ver. Agora chegaram até aqui, hein. Quero ver o estrago maior e ali atrás dele, ele sequer conseguiu passar ainda de alguma coisa. coisa. É isso que eu preciso para me fortalecer para 14ª noite. vocês que se matem aí, depois eu dou um jeito de consertar isso. Tem fogo aqui? Tem fogo aqui? Tem o bard. Coisa que chega não, mas eu não vou precisar que vou ficar por aí mesmo. Beleza. Vamos que vamos. Joga. Ei, estou aqui. Tô aqui, tô aqui. Oh, oh. Oh. Isso. Todo mundo para cá, bora. Um pouquinho mais longe, né? Mas tá vazio. Mas tem coisa dentro. Ainda continua sendo caçado. Vamos pegar a Yuca. Vamos aproveitar que tem bastante aqui. Mano, você tá atrás de mim ainda, velho. Não é o mesmo, né? Eu preciso achar clay. Não posso perder muito tempo em achar clay. Não posso perder muito tempo em achar clay. Vamos procurar no mapa. Aqui não tem nada, só tem lá para cima. Isso aqui tem um verdade pedaço de espaço grande. Vamos cavar. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos cavar que daí a gente já consegue fazer aquelas paredes de pedra e fechar elas também já. Vamos tentar reforçar bem essa base hoje. Eu não sei se vai mais que 100 blocos daquele... uma fileira. Acho que tá bom. O que eu vou colocar fazer... Vai dar cento e poucos. Vou fazer 600 uma vez. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se eu não vou ter que eliminar ainda alguém aí na frente. Tenho que quebrar aquela pedra lá atrás, não posso esquecer dela. Preciso pensar em consertar. Isso aqui é um problema. Vamos lá. Ok. Cuidar, né? Vamos cair. Vou fazer mais uma, cara. Eu quero ver se eles chegaram em algum lugar. Eu não sei se eu pulo ali, cara. Eu acho que eu não consigo pular. Aqui eles fizeram um estrago mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos bom mesmo. Não vou conseguir. Não vou conseguir colocar eles ali como eu pensei Não vou conseguir colocar eles É um trabalhinho chato, mas se a gente quer assim precisa ser feito Vamos ver Vamos ver Vamos ver Show da bola Agora conseguimos continuar aqui Nossa Vamos ver Joia Joia Joia, joia, joia Quem sabe depois de alguma forma Eu não consiga conectar essas duas coisas aqui Show Agora só vai mais rápido Ainda tem o martelinho ainda Mais pra frente se a gente conseguir fazer ele Ele faz o upgrade e conserta as coisas bem mais rápido Eu acho que esse lado aqui até dava pra conectar, mas eu não vou Eu acho que esse aqui segurou 3 Esse aqui também vai segurar 3 Então Bem que dá pra pensar em algo aí gigantesco Apesar de bastante quadrado Mas é uma fortaleza né Eu tenho uma com a vista Apenas para estar aqui Vou ter muitos números Eu tenho que tirar essa pedra daqui Para dar pra estar acontecendo Eu tenho que tirar essa pedra daqui Eu tenho que tirar essa pedra daqui vai ser bem interessante. Era por ali que eles estavam vindo, tentando subir, e de fato já vai, já vai, já vai Vamos lá que não volta mais muito. Vamos terminá-la por umas duas horas, já calcula? É por aí. Aquela pedra? Ah! Mais uns 200 E aí E aí E aí E aí Ah cara É empenho e vai muito tempo Fazer uma armadilha com que eles consigam Cair Um buraco ou alguma coisa assim Lá embaixo eu faço tipo uma jaula E dentro cheio de espetos Ah! Coisa louca Falei nisso e não trouxe, né? Não Beleza Aqui tá pronto Eu acho que até conseguiria pular, mas tudo bem Eu vou mesmo quebrar essa pedra Que ela tá sendo um empecilho aqui pra mim E aí E aí É isso aí Assim a gente passa já o dia 13 E a noite a gente começa a preparar, sei lá A munição e E as coisas pra amanhã pra noite de amanhã E amanhã durante o dia se der A gente ainda coloca os spikes e as cercas Pelo menos os spikes eu quero ver se eu coloco Talvez hoje eu consiga começar E aí Logo a gente termina A gente já fecha isso aqui também Mais um pouquinho galera e já era E assim também a gente pega recurso né So So Só mais esse montinho, 3 horas, vai dar para a gente fechar legal. Beleza! Faltou mais esse aqui. Joia! Mas não acredito que faltou 50 ou 40. Tenho 8. Faltou mais esse aqui. Aqui está resolvido. Vamos começar a colocar uns spikes aqui pelo lado de fora. Um, dois, três... Acho que vai dar sim. Oh, infeliz... Um, dois, três... Um, dois, três... Joia! 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 Um, dois, três... Um, dois... Um, dois, dois... Assim eu acho que a gente vai estar bem protegido. Vamos conseguir ver eles menos? Talvez porque os muros estão altos e todos fechados? Ah, não era aqui em cima que eu queria, mas eu também não vou bater para atirar. Fica lá com dois, não! Três, um, dois, três, joia, joia, joia. Um, dois, três. Show de bola! Falta mais esse lado... Oh, cacete! Falta, se eu não me engano, esse lado e a parte da frente ali, né? Metade da parte da frente, então... Já finalizamos isso aqui também. É chato? É! Eu confesso que é chato pacas. Eu já morri muito por causa desses aqui em outros saves. Cara, isso aqui é um saco, mano! Aqui tava aquela pedra... Não, ainda falta mais um... Do lado... Mas tá tranquilo, a gente logo finaliza... Não, ainda falta mais um garoto mais... ... ... 5 horas, é, eu pensei que eu ia terminar, não, mas até que não foi tão cumprido assim não, o dia foi bem proveitoso hoje, mas futuramente a gente vai começar a pensar em, de alguma forma eu vou ter que expandir a parte de cima, e não sei ainda, o que eu vou inventar, vamos lá, quase no final, 32, não sei se vai dar, não sei se vai dar, dois, dois, oh que feliz, joia joia joia, joia, joia. Vai faltar um pouquinho de spike, cara. Talvez isso aí. Talvez até já foi demais. Eu acho que é isso aí. É isso aí, mano. Sempre tem que cuidar com a porta, não vai ter jeito. Mas é isso aí. Agora eu vou subir aqui. Vou ver como é que tá. Não era pra tá aqui, era pra tá em cima. Ah, por quê? Porque em cima são os criados e embaixo é a matéria-prima. Então foi assim que eu... que a gente fez, né? Então vamos manter a ordem. E vamos ver como é que isso aqui funciona. Ok, isso aqui funciona no chão também? Ou ele tem que tá com ele em cima de alguma coisa? Não sei, eu vou dar uma olhada. Vou dar um confere. É assim, mas assim ele fica baixinho e não serve pra bosta nenhuma. Então eu vou botar lá em cima mesmo. Só que daí eu não consigo mais andar em cima do muro, né? Até que ponto que isso é bom? Até que ponto que isso é bom? Eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Vou dar uma olhada lá de cima. E vamos começar a décima terceira noite. Isso aqui eu tenho que mudar. Ah, tá show, mano. Casa toda muradona de pedra. Aqui embaixo tem um deck. Aqui em cima eu posso fazer mais um. Interessante. Posso fazer mais um deck aqui pra cima. Ou... Não, acho que é. Acho que dá sim. E posso, quem sabe... Cara, que ideia. Acho que foi uma ideia muito boa. Vou pensar nisso, hein. Fazer um deck aqui. Até esses três aqui, igual a este. Lá eu coloco... Vou tentar colocar alguns pilares. E ver se eu consigo vir de lá pra cá com os frames. Daí com os pilares eles não vão conseguir escalar. Eu acho. Show de bola. Vamos voltar aqui pra dentro do nosso barraco. Como é que estamos? Fome e sede tá ótimo. Vamos dar uma esvaziada por aqui. Eu não vou usar essa cerca. Mas a pá eu vou, né. E esse clave pra cá. Você também. Você também. Você também. Você também. E vou colocar um pouco aqui. Dá pra fazer algum yuca de novo. Pra fazer algum yuca. Adoro fazer yuca. E as penas eu posso guardar elas aqui ainda. Tá ótimo. Essas pedras eu levo. Você eu levo comigo. Estamos muito bem galera. Estamos muito bem. Mesmo confesso. Preciso queimar metal. Preciso queimar metal. Ou posso começar a queimar um pouco de pedra. Pode começar a queimar essa pedra aqui. Madeira. Ah, vai chamar atenção. Vai. Desde que venha. Desde que venha. Beleza. O restante da madeira a gente pode guardar. Essas pedras deixamos aqui. Muito yuca a gente não precisa. Aguardar um pouco. E por enquanto é isto. A noite vai entrar. E vamos ver o que que a gente vai fazer. Galera. Eu pausei. Finalizo aqui. Este episódio. Ah. Se não me falha a memória. O décimo quinto. Da primeira temporada. De 7 days to die para PS4. Estamos no modo insano. E estamos nos aproximando da segunda horda de zumbis. E continuamos vivos. É isso que importa. Galera. Você que está nos acompanhando. Curta o nosso canal. Se inscreve. Compartilha. Né. Escreve lá pra gente. Vamos trocar uma ideia. E é isso. Aquele grande abraço. Fiquem no aguardo dos próximos capítulos. Eu sou o Felipe. Pro canal Fuga Games. E eu fui.